Com o cancelamento de um pedido feito pela China, avaliado em 250 bilhões de dólares em veículos, surge a questão sobre o impacto na indústria automobilística dos Estados Unidos pela decisão da China. No cenário econômico mundial, já bastante tenso, essa atitude adiciona mais preocupações. A Europa, afetada por conflitos há mais de um ano, exemplifica as tensões globais. Agora, com outra região do mundo entrando em guerra, aumentam as inquietações e desequilíbrios nos mercados internacionais. Vamos entender melhor qual o motivo dessa decisão chocante da China e também as consequências disso tudo para o mercado interno e externo. Fique ligado para não perder nenhum detalhe. A indústria automobilística dos Estados Unidos vem enfrentando um período desafiador, marcado por demissões significativas e uma necessária adaptação a um novo paradigma no consumo de veículos. Atualmente, observa-se uma tendência crescente na preferência por modelos elétricos. Esta mudança é evidente principalmente na Europa, onde os veículos elétricos estão rapidamente se tornando dominantes. Na Ásia, o consumo desses modelos é surpreendentemente alto. Os Estados Unidos, historicamente conhecidos por sua predileção por veículos com grandes motores V8 movidos à gasolina, estão gradualmente ficando para trás nessa transição energética. Esta preferência por motores maiores era comum entre uma parcela dos consumidores americanos. Contudo, com o aumento dos preços dos combustíveis, mesmo neste país, há uma crescente necessidade de mudança para modelos mais econômicos e sustentáveis. Neste cenário, a China está se destacando como uma força líder no avanço da tecnologia de veículos elétricos. Este progresso representa um passo significativo na direção de um futuro mais sustentável e ecoeficiente. À medida que o país investe em pesquisa e desenvolvimento nesta área, está posicionando-se na vanguarda da inovação automotiva global. Este foco na tecnologia de veículos elétricos não só contribui para a redução da dependência de combustíveis fósseis, mas também coloca a China como um concorrente de peso no mercado automobilístico internacional. Com todo esse avanço, a China emerge como um líder na evolução da tecnologia de veículos elétricos. O país asiático já estabeleceu um recorde de produção de veículos eletrificados em 2022, superando os números do ano anterior antes mesmo de dezembro. Para se ter uma ideia da magnitude, na China, um em cada quatro carros produzidos já é totalmente elétrico. Outra questão que causa preocupação nos Estados Unidos é a sua participação na produção global de células de baterias, que é de apenas 7,6%. Em contrapartida, a China domina impressionante 75,3% do mercado global. Este ano, a China realizou um dos maiores pedidos de veículos já registrados, um passo crucial para o crescimento econômico dos Estados Unidos no setor automobilístico. No entanto, o mercado americano enfrenta retrocessos, enquanto a China avança em sua capacidade de produção. Os Estados Unidos e a China, duas potências conhecidas por suas disputas econômicas, continuam tomando medidas decisivas para impulsionar ou prejudicar o crescimento econômico um do outro. A recente decisão da China de cancelar um grande pedido de veículos foi uma surpresa, até mesmo para especialistas que não conseguiram explicar claramente o motivo desse cancelamento. Esta ação teve um impacto significativo nos Estados Unidos, especialmente no setor automotivo. Após o anúncio do cancelamento, várias montadoras americanas sofreram quedas em suas ações, um revés para a economia americana. Alguns analistas sugerem que o cancelamento por parte da China pode estar relacionado a esse seu foco na eletrificação, visando reduzir as emissões e a poluição do ar. Nesse contexto, importar um grande número de veículos, mesmo que incluísse modelos híbridos e elétricos, não se alinharia com os esforços nacionais chineses para promover veículos mais eficientes e menos poluentes. A ascensão da China neste campo e a sua decisão em cancelar a compra desses carros é um indicativo de sua visão de futuro e do potencial de transformação da indústria automobilística mundial. Seu papel de liderança na evolução da tecnologia de veículos elétricos, não apenas beneficia o meio ambiente, mas também estabelece novos padrões e expectativas para a indústria automotiva em todo o mundo. O anúncio do cancelamento de um pedido imenso resultou em uma queda nas ações. Isso não se restringiu apenas às montadoras de veículos, mas também afetou empresas de componentes, como as fabricantes de pneus. Essa situação tem o potencial de impactar significativamente o emprego de um vasto número de americanos. A consequência direta foi um efeito dominó, com investidores alarmados pela queda repentina das ações das montadoras americanas. Isso gerou um clima de incerteza para aqueles que investiam nesse setor nos Estados Unidos. Essa reviravolta serviu como um alerta para várias nações sobre a vulnerabilidade do mercado norte-americano, um gigante econômico até então. Simultaneamente iluminou o poder econômico da China, mostrando sua capacidade de influenciar mercados globais quando julga necessário. O cancelamento reforçou a postura patriótica da China, que prioriza a produção interna em detrimento das importações de veículos. Essa estratégia tem como objetivo fortalecer a economia nacional e gerar mais empregos dentro do país. Uma realidade incontestável emergiu. A atitude inesperada da China pegou todos de surpresa. Agora, outras nações que mantêm acordos comerciais ou importações da China estarão muito mais atentas. Elas buscarão se precaver contra quaisquer movimentos similares da China em relação a outros países. A China, reconhecida como a maior potência automobilística global, investe intensamente em tecnologia e os resultados são visíveis. Para entender essa evolução, basta comparar um carro chinês vendido no Brasil no início da década de 2010 com um modelo de 2023. Em apenas 10 anos, os carros chineses progrediram de maneira notável, superando expectativas. É improvável que outro país consiga acompanhar esse ritmo de avanço nos próximos 10 anos. Um exemplo claro dessa evolução é o lançamento do novo BI de Dolphin no Brasil. Esse modelo, oferecido a R$ 149 mil, chegou com preços tão competitivos que alterou o cenário de preços de quase todos os carros no mercado brasileiro. Veículos com valores inferiores a R$ 150 mil, ou mesmo os de R$ 200 mil, precisaram ajustar seus preços. O Dolphin se mostrou mais vantajoso em comparação a alguns carros de R$ 200 mil, assim como a outros na faixa de R$ 120 mil a R$ 130 mil. Com isso, a China conseguiu influenciar o reajuste de preços em todo o mercado automotivo brasileiro com apenas um modelo. Pensando na quantidade de montadoras que a China possui e que ainda não atuam no Brasil, mas que tem potencial para se expandir globalmente, a situação se torna preocupante para países como os Estados Unidos. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa atitude da China em cancelar um pedido tão grande. Deixem seus comentários abaixo e compartilhem suas expectativas sobre os futuros desdobramentos dessa decisão. Agora, se você acha que isso foi tudo, a humilhação foi ainda maior. Os Estados Unidos teve que aprender a construir carros com os japoneses. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja como o Oriente se tornou referência em produção de carros, ficando muito melhor que o Ocidente. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.